Queria ter poderes Cada vez quero mais te amar E mesmo que eu fugisse pro espaço sideral Pra longe dos teus olhos certamente eu coloquei o perigo E vai ser sempre assim Meu amor, você é do nu de mim E eu mais dependente de você Mas o que eu posso fazer? Sem todas as estações eu vou lembrar você Meu corpo não se cansa de te desejar Fui feita na medida pra te completar Esqueça até de mim e não me desce amor Eu já tirei de letra tudo que me fez Mas quando a gente ama o coração é cego Fica cego Mas o que eu posso fazer? Sem todas as estações eu vou lembrar você Meu corpo não se cansa de te desejar Fui feita na medida pra te completar Esqueça até de mim e não me desce amor Eu quero mais e ter você aqui embaixo do meu cobertor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E mesmo que eu fugisse pro espaço sideral Pra longe dos teus olhos, certamente eu vou ver perigo E vai ser sempre assim, meu amor Você é do mundo de mim E eu mais dependente de você Mas o que eu posso fazer? Sem todas as estações eu vou lembrar você Meu corpo não se cansa de te desejar Fui feita na medida pra te completar Esqueça até de mim e não me peça, amor Eu só tirei de letra tudo que me fez Mas quando a gente ama o coração Fica cego, fica cego Mas o que eu posso fazer? Sem todas as estações eu vou lembrar você Meu corpo não se cansa de te desejar Fui feita na medida pra te completar Esqueça até de mim e não me peça, amor Eu quero mais é ter você aqui embaixo do meu cobertor Mas o que eu posso fazer? Sem todas as estações eu vou lembrar você Meu corpo não se cansa de te desejar Meu corpo não se cansa de te desejar Foi feita na medida pra te completar Esqueça até de mim e não me peça, amor Eu quero mais é ter você aqui embaixo do meu cobertor Eu quero mais é ter você aqui embaixo do meu cobertor Eu quero mais é ter você aqui embaixo do meu cobertor